Olá queridos, olá queridas. Uma das datas mais importantes no calendário judaico é o dia do perdão, Yom Kippur, uma data onde os judeus jejuam, vão às sinagogas, fazem suas preces. Quando eles refletem sobre a vida, sobre as interações e se eles percebem que falharam com alguém ou com Deus, é o momento certo para se arrepender, para pedir perdão. E se acontecer esse movimento da misericórdia divina, então eles podem ter os seus nomes inscritos no livro da vida. Isso que é uma data próxima ao ano novo judaico. E aqueles que estiverem com seus nomes inscritos no livro da vida poderão entrar no ano, no ano novo judaico, estarem conosco aqui numa experiência física por mais tempo. Agora vejam, a doutrina do perdão não está só no judaísmo, está em todas as tradições de espiritualidade. Aliás, é mais um ponto de convergência entre as tradições de espiritualidade e, claro, uma doutrina que conversa, dialoga diretamente com a psicologia. Hoje nós sabemos que quando ancoramos numa mágoa, num ressentimento ou numa culpa, num remorso, o remorso seria o ressentir a questão da culpa. A culpa é a tomada de consciência do erro cometido. O ressentimento da culpa se chama remorso. Ficamos ali, nos sentindo eternamente devedores. Não soltamos o evento. Tanto nessa situação, como na situação da mágoa, que é o ressentimento sobre o fato que aconteceu, sobre alguém que nos prejudicou de alguma maneira, Essas duas situações são dois lados de uma mesma moeda. Que é a moeda do orgulho ferido. Nós tanto não conseguimos perdoar porque nos entendemos melhores e mais perfeitos do que o outro, ou porque entendemos que aquilo foi absolutamente injusto e nós somos sempre justos, Ou, por outro lado, justamente por ter uma auto-imagem idealizada dentro de uma perfeição fictícia, nós não nos perdoamos porque falhamos em determinado momento. E ficamos ali amargando essa situação. Tanto a culpa como a mágoa são emoções, são sentimentos que nos prendem aos eventos, naquela data, naquele momento em que as coisas aconteceram. E se estamos presos ao passado, óbvio que não estamos no presente. Não estamos livres e disponíveis para as vivências, para as experiências, para as aprendizagens, para os laços, para tudo o que pode acontecer de positivo na vida. Porque nós estamos presos a algo que já morreu, já foi, já não é mais. Estamos presos a algo morto. Então, nós temos a nossa face voltada para a vida, para o viver que acontece aqui, no momento presente. E se não estamos disponíveis no momento presente, muito menos teremos ali uma alteração no padrão do nosso futuro. Então, todo aquele que senta na poltrona da vítima e ali fica, ou aquele que quer ser o justiceiro do mundo, são pessoas que se esquecem das próprias sombras que carregam. São pessoas que falham, somos todos imperfeitos. Num outro Minutos Terapêuticos, eu comentei aqui que eu tinha uma boa notícia. Todos somos humanos, comuns e imperfeitos. Essa é uma boa e uma má notícia, mas é a pura verdade. Todos somos humanos, comuns e imperfeitos, todos falhamos. E é claro, se desejamos mudar algo na nossa existência, o primeiro passo, o passo fundamental para fazermos algo no momento presente, é soltarmos aquelas emoções que estão guardadas no nosso passado, nos porões da nossa alma, das nossas lembranças mais difíceis. Não se trata de esquecer o evento que aconteceu, mas de dar a ele um novo significado, mais honesto, muito mais inteligente sob o ponto de vista emocional. É isso. Desejo muita paz e até a próxima.